Fala galera, eu tô aqui com o Gui pra jogar Lego no Parque de Dinossauro, né Gui? É! É! Esse joguinho é muito legal né filho? É, com Dinossauro. Uhum. O pai já disse. Uhum. Fica salto. Você quer aprender algo novo, é? Quer. Então, fico feliz. Ô, obrigado. Uhum. Uhum. Vamos! Traga o porto aqui pra baixo. Olha, o cara prendeu o porto, é assim que começa o jogo galera. Eu tenho que ir lá ajudar o porto. Então, eu tenho que quebrar essas caixas aqui. E construir. E construir as coisas né filho? É. Ó, eu caio. Olha aí ó. Fala aí. Uhum. Tente não cair. Não quero que os bichos percam o seu jogo. Não. Obrigado. Desculpe, não vai me descer. Cortei a corda. Aí, agora salvei o porquinho né? Não. Tem que tirar. Ah, que cara a boca aberta. foi um livro diferente desta vez, haha, era só o que eu precisava, haha, vamos homem, a gente com certeza encontra um porquinho eu encontrei a bolinha, olha, olha que máquina divertida, o que que eu vou tirar aqui será hein galera, o que que será que vai sair daqui voando é o porquinho, será que é o porquinho? sim, peguei coisa para cheirar, olha, está seguindo o cheiro, está atingindo o cheiro filho? estou peguei o porquinho, olha, achei comida para o porco, achou, está com certeza, fiz um moro agora, agora o porquinho está comendo, oh, montei o porco, o porquinho balança a cabeça, ai porquinho, olha ele pula, olha o porquinho aham, eu vou falar, só quero dar um pulo para o porquinho, oh, o porquinho é louco, ele pula alto, né? ok, mas você vai, vamos lá,brachte, vamos lá, loto neto então há o porquinho vai das mãos a trabalho ia Theater äng vó que vai vai pode se modo o porquinho o porquinho é tá longe Cuidadinho vai soltar os velociraptores agora senhor soltou os velociraptores não, não soltou ainda Ainda não soltou ainda? Não O que aconteceu com o equipamento? Nós dois não temos para manutenção e esqueci de conhecimento Tem que vir, tem que virar quase 1 milhão É verdade que esse que corta né? Esse tem o facão pra cortar Ó, tá ouvindo o versado aqui tá? Sim O que aconteceu com o meu saco? Olha, o meu saco é louco Por que... Olha, o meu saco é de boneca Essa é a porta aqui com o meu Agora eu não vou de boneca Agora aqui dali, quadrado, na bolina Agora aqui dali, cadando um negócio azul aqui, quadrado Ah é? Calcada, cadado 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 E foi dada a largada Já ativou a bateria Acolhamos o negócio rápido Muitos rápidos O negócio é muito inteligente né Gui? Uhum Olha o chefe, já deu o chefe Já ensina a caçar olha como é que tudo grita ele sozinho olha aí olha pesado olha o rabalho é porque você vai querer o tesouro? é porque é ali pai aham eu sei tá lá marcado né pra gente ir lá no DNA ah DNA tem o DNA ali ó tá vendo ali o coiborido? sim eu tô apertando eu tô apertando? agora sim olha botei mexer lá o sacão é muito certo é né sim carrega o sacão uau muito bem velen carrega o sacão claro é é é é é é é Olha aí, abriu, olha o chefe, mandou parar, vai para a esquerda e vem comigo, viu que ele manda com os braços, para caçar, coitadinha Olha, ele cheirou, tu viu, olha o porquinho da chama, olha o porquinho da chama, olha o porquinho da chama, olha o porquinho da chama Ah, olha o Velociraptor também constrói, olha só, nossa ele é muito inteligente né, isso é bom ter Lego né Ué, acho um outro pulo mais alto, um outro pulo mais alto, vamos ver Olha só um Velociraptor, olha a bola que estava, tava aí, ele partiu, olha lá, olha lá, olha o Velociraptor tá vendo um pouquinho? aonde? aonde? brincando na lama vou pegar ele agora que eu pego ele ah bem na hora ele me viu também saiu correndo mano sai depois ele foi e depois foi e aqui e aí 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 vamos vocês conseguem pular e aí e aí e aí e aí eu tenho que pegar o porquinho mas cadê tu porquinho? aí ó nada lá eu vou ver rápido ah ele me vê né mas agora ele pode mais nós que ele gosta eu vou aventar ali e aí é é é é problema eu tô um velocidade muito feliz e aí 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 vocês conseguem e aí e aí e muito bravo Olha lá os outros que estão no mato, eu mandei eles irem lá por trás. Você viu um carro atrás deles? Sim. Quando não dá pra passar por cima, tem que passar no meio. É só outra alavanca, você sabe o que fazer. Eles estão parecendo o porco, não é? Mas onde ele se escondeu? Que cheira? E olha, não é? Não, não entendia o cheiro dele. Vai atacar o cheiro dele, tá sentindo o cheiro? Sim. Achei. Vale, é muito ligeiro, né? Uhum. Vai, forte. Então, quebrou... Não, pode ser mais difícil. Não dá pros dois subirem, precisam se ajudar. Tá. Quebra aqui a coisa, ó. Daí o outro sobe, ó. Ah, agora pegamos ele. Ah, agora pegamos ele. Uhum. Olha aí, meus amigos que eu mandei cercar, ó. Ah, deu sorte que tinha um portão. Nossa, o porquinho é rápido, hein? Não, mas meu pai tem que ser assim. Olha o que tá aí. Ah. A gente abriu o portão. Ah, é verdade. Toca. Está logo atrás do portão. Agora pegamos ele, hein? o cheiro aqui cheirei o cheiro dele, vamos chegar pra cá, ele tá aqui, não, tá mais pra cá, tá aqui o cheiro dele, vamos chegar pra cá, onde é que ele tá, ele tá escondido ali no cocô agora tem uma pessoa ali, tadinho não, acho que precisamos de algo para distraí-los do almoço, Owen tem uma carne? ah não ai, tem pina cocô ah, é verdade pulou no cocô olha, pode conseguir um frango hum hum, quer ver? ah, deixa eu botar uns bichos olha aí uns bichos uau ai, que foi igual a coisina ah, menininho vamos, porco vamos, ajuda, vamos seguir abre, abre não vai abrir, não tem a manivela vou procurar tem a manivela, tem a manivela aqui, tá aqui eu encontrei eu encontrei rápido, Owen mexa-se, vai seguiu olha bem na hora conseguiu fazê-los comer da sua mão o que você quer amigo? um teste de campo acabei de ver que respondem a comandos precisamos avançar com a pesquisa para tê-las aos seus pés são animais selvagens, Hoskins não vai querer eles no campo, acredite finalmente fazemos progresso e é isso que ele diz? fazer uma arma? sim galera, esse foi o fim do nosso vídeo no próximo tem muito mais né filho? é é é é é é que danosauro o Rex fica de olho no próximo episódio aí, sai logo logo tchau tchau galera, até mais do que esta coisa é feito e se inscreve no canal e se inscreve no canal e deixe seu like, valeu E aí